Hoje eu vou ensinar pra você a como fazer uma remasterização caseira do God of War, clássico do Playstation 2. Pra você que tá afim de revisitar a aventura frenética do Kratos, segue esse meu tutorial aqui que você vai conseguir jogar o game com os melhores gráficos e com o melhor desempenho. Mas antes da gente começar, eu peço por gentileza que você já deixe seu like aí no vídeo pra você não esquecer depois, e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito pra você não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? Então sem enrolação, vamos nessa! Pra você reunir todos os materiais que serão utilizados aqui no tutorial, participa do nosso grupo do Telegram. Lá eu deixei tudo organizado por tópicos pra facilitar a vida de vocês. Beleza galera, pra gente fazer nossa remasterização caseira, a gente vai precisar do emulador PCS-X2, do jogo do God of War e também das texturas em HD criada pelo usuário PandaVenom. Caso você não tenha o emulador do PCS-X2 instalado aí no seu PC, eu fiz um tutorial super completo e atualizado aqui no canal de como baixar e configurar o PCS-X2 do início ao fim. Sério, o tutorial tá super mastigadinho, eu vou tá deixando o link dele aí na descrição do vídeo e também no card pra vocês acessarem. Já as texturas em HD vocês vão encontrar no grupo do canal do Telegram, o link do grupo tá aí na descrição, é só acessar e lá tá facinho de encontrar, tá tudo organizado por tópicos. É só você encontrar o tópico Jogos Melhorados do Playstation 2 e acessar as texturas por lá, beleza? Então eu tô aqui no desktop do meu PC, inclusive eu já tô com as texturas em HD aqui baixadas e a primeira coisa que a gente vai fazer é descompactar elas. Então caso você não tenha um descompactador de arquivos aí no seu PC, eu aconselho que você baixe ou o WinRAR ou o SetZip. Ambos são gratuitos e eu vou tá deixando o link do site oficial deles aí na descrição. Eu, por exemplo, tenho o WinRAR, então eu vou dar dois cliques aqui no arquivo e eu preciso descompactar essa pasta aqui com o serial do jogo do God of War. É só segurar ela aqui e arrastar pra fora. Pronto, a pasta já foi descompactada, inclusive eu posso deletar essa pasta compacta, que eu não vou mais utilizar ela. E agora eu vou mostrar pra vocês aonde a gente precisa colocar essa pasta aqui do God of War com as texturas em HD. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu emulador do PCS X2, daí você vai clicar aqui em cima em configurações e depois em gráficos. Aqui na janela de gráficos, você vai até essa aba de substituição das texturas. E depois disso, aqui em diretório de busca, você clica em abrir. E agora é exatamente nessa pasta aqui que a gente tem que jogar aquelas texturas que a gente descompactou. Então deixa eu voltar aqui no desktop, recortar essa pasta aqui, né, dar um CTRL X nela, abrir a pasta que a gente encontrou de texturas lá do emulador e dar um CTRL V aqui, né, e colar a pasta aqui dentro. Agora sim, a pasta de texturas em HD do God of War já tá no lugar certo. Então bora voltar aqui pro emulador e vamos executar o jogo do God of War 1 pra gente começar a fazer as configurações. Beleza, gente, estamos aqui no menu inicial do God of War 1 e a primeira coisa que a gente vai fazer é descer até Options, clicar aqui em Options e a gente vai ativar essa opção de widescreen. Então ela tá em Off, a gente vai colocar em On e também aqui em Progressive Scan a gente vai tirar do Off e colocar em On. Vai perguntar se a gente quer realmente fazer isso, a gente coloca em Yes. Depois a gente clica em Yes novamente e agora a gente pode retornar, né, até o menu principal e vamos então dar um New Game aqui no God of War. Ó, esse daqui é o gráfico do jeitinho que ele rodava no PlayStation 2, nas nossas nostálgicas televisões de tubo. Mas não é com esses gráficos aqui que a gente quer jogar hoje em dia, não é verdade? Então vamos começar a mexer aqui nas configurações pra gente melhorar os gráficos do God of War. A primeira coisa que você vai fazer é dar dois cliques aí no centro da tela pra que as configurações do emulador apareçam aqui em cima. Agora você vai clicar em Configurações e depois aqui em Propriedades do jogo. Beleza, aqui nas configurações a gente já pode pular direto aqui pra aba de gráficos. Daí aqui em Renderizador você vai tirar do automático padrão e vai colocar em Direct 3D 11. E aqui embaixo em Adaptador você vai tirar do padrão e vai colocar a sua placa de vídeo. No caso da minha aqui é uma RTX 3060. Você lembra que lá nas opções iniciais do jogo a gente ativou o modo Whitescreen, né, pro jogo ficar em tela cheia. Porém aqui ele ainda tá meio achatado. Isso porque o emulador tá forçando o jogo a rodar em 4x3, né, que é com essas abas pretas laterais. Pra gente consertar isso, aqui na proporção do aspecto a gente vai tirar do padrão automático e vai selecionar aqui Whitescreen 16x9. Isso já vai fazer com que o jogo fique em tela cheia. E agora a gente vai pular aqui pra essa aba de Renderização. Aqui a gente vai alterar a resolução interna do jogo, é isso que vai fazer com que melhorem os gráficos. Eu costumo tirar da nativa do Playstation 2 e gosto de colocar aqui em 3x nativa, que é equivalente a Full HD, né, 1080p. Só de eu clicar aqui vocês percebem que, mano, os gráficos já melhoraram demais, tá ligado? Mas caso você queira jogar numa resolução ainda mais alta, você também pode. Você pode selecionar aqui 2K, 4K ou até 8K. Lembrando que quanto maior a resolução, mais vai forçar aí do seu PC, beleza? Na minha opinião, 1080p é o suficiente pro jogo ficar super bonito. E agora a gente vai pular aqui pra aba de Substituição das Texturas. E é exatamente aqui que a gente vai carregar aquelas texturas em HD, que a gente colocou na pasta Textures. Pra isso é só a gente ativar essa caixinha de Carregar Texturas, e também ativar essa caixinha aqui de baixo de Carregamento das Texturas Assíncronas. E daí você desativa essa caixinha aqui de Dumpar Texturas, beleza? Então agora as texturas do jogo já estão em HD. Vocês podem até perceber que se a gente pausar o jogo aqui, todos esses ícones, como por exemplo o level da espada, já estão em alta definição. Eu vou até desativar aqui pra vocês verem a diferença, ó. Olha como que ficou aqui o ícone, e olha agora com a textura carregada, tá ligado? E agora por último, galera, a gente vai dar uns ajustes finos aqui nos gráficos. É só a gente ir nessa aba aqui de Pós-Processamento, e a gente vai ativar essa caixinha de FXAA. Isso vai reduzir os serrilhados do jogo, né, em volta dos personagens e em volta dos objetos. Além disso, você pode estar aplicando um filtro de nitidez no jogo. Pra isso é só a gente tirar aqui do Nenhum Padrão e colocar em Tornar Mais Nítido e Redimensionar. Esse filtro de nitidez vocês podem aumentar até 100%. Pro God of War eu não aconselho, porque daí começa a ficar granulada a imagem, né? Eu curto deixar aqui em 50% mesmo. E aqui embaixo a gente vai ativar essa opção de aumentar o Shade, e a gente vai dar uma aumentada aqui no brilho do jogo. Vamos tirar do 50 e colocar em 60. E aqui na Saturação eu também gosto de tirar do 50 e colocar no 65. Isso faz com que a coloração do jogo fique mais viva. Beleza? Agora a gente pode fechar aqui, né, as configurações de gráficos. Dá dois cliques na tela pra ficar em tela cheia. E curtir aqui então a nossa remasterização caseira do God of War. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Caso você tenha esquecido de deixar o like lá no comecinho, aproveita pra deixar agora. E inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, pra você não perder nenhuma novidade por aqui. Eu gostaria de agradecer de coração a todos os membros assinantes do canal, e também a todos que assistem, que curtem e que compartilham os meus vídeos. E por hoje é só, galera. Vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima.